Se você ouvir esse som, você precisa correr e buscar por abrigo rápido. E se você jamais quiser ouvir esse som, então já se inscreve aqui no meu canal e depois clica nesse botão azul do lado do meu nome escrito seja membro e seja membro rápido. Nas últimas horas viralizou um vídeo de um som que se você ouvir é porque algo muito ruim está prestes a acontecer. Isso pode ser extremamente perigoso e você precisa buscar por abrigo. Então já compartilha esse vídeo com todos os seus amigos para que eles tomem muito cuidado. E agora eu vou te mostrar que som é esse. Foi encontrada uma nova criatura enorme em um túnel subaquático e você precisa ver ela rápido. Eu acabei de fazer um post exclusivo contando tudo sobre essa criatura para os membros do meu canal. Se você quiser ver agora, clica nesse botão azul do lado do meu nome escrito seja membro que você vai ver agora. Essa garota sentiu algo coçando dentro do seu nariz. Mas o que os médicos encontraram dentro do nariz dela vai te jogar. Daniela era uma menina de 24 anos de idade que amava viajar pelo mundo e conhecer novas pessoas. Ela sempre viajava sozinha e sempre tentava se manter segura. Ela nasceu na Escócia e decidiu viajar para a Ásia. Ela queria conhecer novas culturas e resolveu ir ao Vietnã. Quando chegou lá, ela sofreu um pequeno acidente de moto, mas felizmente ela não sofreu muitos ferimentos. Logo depois do acidente, ela percebeu que seu nariz começou a ficar com uma coceira estranha. Por dentro, ela decidiu voltar para a Escócia. Mas nos próximos dias, o seu nariz começou a coçar cada vez mais. E um dia, enquanto ela estava no chuveiro, uma bolha vermelha caiu do seu nariz. E ela correu para o hospital. E quando ela chegou no hospital, a enfermeira olhou dentro do nariz dela. E o que ela encontrou foi inacreditável. Tão inacreditável que as duas ficaram em choque. Você quer saber o final dessa história? Então já me segue aqui e comenta aqui se você... Se você vê isso aqui na praia, você precisa correr rápido. Isso é uma corrente de retorno e ela é extremamente perigosa. Esse é um fenômeno natural que está na maioria das praias. Essa corrente de retorno, ela é responsável pela maioria dos afogamentos. Portanto, se você estiver nadando perto dessa corrente, você precisa sair dela rápido. Compartilhe urgente esse vídeo com todo mundo que você conhece. E me segue aqui para mais fatos como este. Três coisas prejudiciais que você faz ao seu cão sem perceber. Gritar com o seu cão quando ele faz algo de errado. Ele não entende quando você grita com ele. Você só está deixando ele muito assustado e muito confuso. Punição física. Isso nunca está certo. E isso é abuso contra animais. Isso nunca funciona. Isso só vai fazer com que o seu cão fique com muito medo de você. Recompensa por premiação é a melhor forma de você treinar o seu cão. Isso aumenta a confiança dele em você e faz com que ele se comporte da forma que você deseja. E esse é um dos maiores erros que as pessoas cometem. Que é não prender o cão de forma correta. Tem diversos tipos de cinto de segurança que você pode comprar para o seu cão. E ele merece essa proteção caso o seu carro sofra algum acidente. E se você tem um animalzinho na sua casa. Ama muito ele e quer que ele tenha muitos anos de vida. Então já se inscreve aqui no meu canal. E depois clica nesse botão azul escrito seja membro do lado do meu nome. E seja membro. É pig. Os cientistas acabaram de descobrir uma criatura no mar extremamente venenosa com 96 braços e com habilidade de se inverter. Os cientistas estão completamente chocados. Isso porque eles acabaram de encontrar essa criatura. Surreal. Eu quando vi essa criatura fiquei completamente chocado. Você quer ver também? Eu acabei de fazer um post exclusivo para todos os membros do meu canal. Contando tudo sobre essa nova criatura que encontraram. Eu até mostro uma foto dela. Você quer ver agora? Então não perde tempo. Clica nesse botão azul do lado do meu nome escrito seja membro. E seja membro rápido. Que você vai ver agora. Essa nova criatura. Os cientistas acabaram de descobrir como animais extintos podem ser trazidos de volta. A vida. Eu fiquei completamente chocado quando eu vi isso. E você vai. Fica também. Você quer ver agora? Eu acabei de fazer um post exclusivo para todos os membros do meu canal. Contando tudo sobre isso. E como os cientistas planejam trazer esses animais de volta à vida. Inclusive eu até mostro quais animais eles já estão tentando trazer de volta à vida. Se você quiser ver agora não perde tempo. Clica nesse botão azul do lado do meu nome escrito seja membro. E seja membro. Que você vai ver agora. Se você estiver na praia e ver isso aqui acontecendo. Você precisa correr. Rápido. Esse aqui é o sinal claro que o tsunami está chegando. Isso mesmo. Sabe aquela onda gigante? Ela está vindo em direção à praia. Então quanto mais água ela puxa da praia. Maior é a onda. Então se você chegar na praia e não tiver água na areia. Você só tem 10 minutos para sair fora dali. Então se você for para a praia e não tiver água. Só areia. Você precisa correr. Rápido. Compartilha urgente esse vídeo com todo mundo que você conhece. E me segue aqui para mais fatos como esse. Você pode mudar a direção desse trem apenas com o poder da sua mente. Olha esse vídeo e perceba que você pode escolher a direção do trem. E se você conseguiu, comenta aqui e me segue para mais vídeos como esse. Esses são os sons que os planetas fazem. Esse é o som que o Sol faz. Esse é o som que o planeta Mercúrio faz. Esse é o som que o planeta Vênus faz. Esse é o som que o planeta Marte faz. Se você gostou desse vídeo, compartilha e também me segue para mais fatos como esse. Isso daqui é assustador. Escuta esse áudio aqui, ó. Nossa, parece que é mau contato, alguma coisa assim, né? Mas escuta esse áudio de novo com as legendas na tela. Nossa, isso aqui é muito assustador. Faz o seguinte, manda esse vídeo para alguma pessoa para assustar ela também e me segue para mais vídeos como esse. O que você vê primeiro nessa imagem? Assiste esse vídeo aqui uma vez com o celular normal que você vai ver um sapo. E depois assiste de novo com o celular deitado e você vai ver um cavalo. Então, se você viu, comenta aqui e me segue também para mais vídeos como esse. Os cientistas descobriram um buraco gigante em Netuno. Isso é inacreditável. Os cientistas acabaram de fazer uma descoberta que apavorou todo mundo. Os cientistas acabaram de olhar para Netuno, aquele planeta gelado, com um telescópio de alta tecnologia. E observaram um buraco gigantesco. Todo mundo está apavorado. Eles jamais tinham visto esse buraco antes. E você nem imagina o que está acontecendo. Quando eu descobri, eu fiquei chocado. Você quer saber também? Eu acabei de fazer um post exclusivo para todos os membros do meu canal. Mostrando esse buraco em Netuno. E também, o que está acontecendo com esse planeta. Então, se você quiser ver agora, não perde tempo. Clica nesse botão azul do lado do meu nome, escrito seja membro. E seja membro rápido. E saber tudo o que está acontecendo com esse planeta. Jamais faça nenhuma dessas dez coisas com o seu cão. Eu não estou brincando. Isso aqui é muito sério. Se você está fazendo alguma dessas coisas com o seu cão. O seu cão pode começar a odiar você. Ou pior, ele pode até morrer. E se você tem um cãozinho na sua casa. Ama muito ele. Quer que ele tenha muitos anos de vida. Então, já se inscreve aqui no meu canal. E depois, clica nesse botão azul do lado do meu nome, escrito seja membro. E seja membro rápido. Eu sei que se você tem um cãozinho na sua casa. É porque você ama muito ele. Quer que ele esteja sempre bem. Mas, sem querer, você pode estar fazendo alguma dessas coisas com o seu cão. Isso pode ser extremamente perigoso. Então, eu vou te mostrar dez coisas que você tem que parar agora de fazer com o seu cão. E se você conhece alguém ou algum amigo que tem um cãozinho. Compartilha esse vídeo com essa pessoa. Para que essa pessoa veja isso. Rápido. E agora eu vou te mostrar essas dez coisas que você tem que parar de fazer com o seu cão. Rápido. Olha aí.